oi pessoal é eu aqui de novo espero que você esteja gostando do canal curta compartilhe se inscreva pessoal hoje eu vou mostrar um vizinho pra mim umas coisas bem bacana pra vocês aqui pessoal estou aqui com a Rita vou mostrar minha coleção de vinil né vocês já estão até tocando se deve estar ouvindo aí vou apresentar pra vocês aqui é antigo né Roberta Miranda, Royce, Grupo, Raul Cheixas, Rock Sampeiro, Samba, Enredo, tem vários do Samba e Enredo ó das escolas de samba de São Paulo Samba e Enredo, tudo é Samba e Enredo, tá vendo? tem bastante, tem Teixeirinha, Trio Parada Dura, o que mais tem aqui? Teodoro Sampaio, Tieta da novela, Vale Tudo, tem mais ali na mesa Ó pessoal, essa aqui é a... Aqui pessoal, mais um pouco ó, Leandro e Leonardo, ó aqui pessoal, José Ricardo, José Rico, ó aqui pessoal, a GP, um monte aqui pessoal, Jato Barbosa, Almirio Guiné, tá vendo pessoal? Uma dica bacana aí pra vocês, discos de vinil pessoal, tá vendo? Espero que esteja gostado aí pessoal, aí ó, tocando pessoal, ó, então pessoal, por hoje é isso, eu vou ficar por aqui, espero que vocês gostem, curte e compartilha pessoal, por hoje é só, fui! Tchau! Tchau!